Os contribuintes começaram a receber hoje a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda. O documento deve ser enviado até o dia 29 de abril. A Receita Federal vai disponibilizar uma página com informações recolhidas pelo Fisco em um formulário já preenchido. O cidadão vai poder apenas conferir e confirmar os dados e enviar a declaração se estiver tudo certo. A ferramenta está disponível a partir de hoje, mas não é todo mundo que vai ter essa facilidade. Para ter acesso ao formulário pré-preenchido, é preciso ter certificado digital ou login nível prata ou ouro no portal gov.br. Quando o contribuinte acessar, vai estar tudo lá. Rendimentos, deduções, bens e direitos, dívidas e ônus reais repassadas por empresas, planos de saúde, instituições financeiras e imobiliárias. Aí a pessoa pode alterar as informações ou até incluir deduções que não estavam no formulário. O prazo para a entrega da declaração começou no dia 7 de março e vai até 29 de abril.